Os pilantra tá de mosquêbol, vagabundo quer passar o serol E na chuva de maldade mói o futebol Ferro na cita é tipo um imã, fisga é tipo anzol Compromisso, litor, glicerina, etanol Pelos ares, bares que se pilota Poluição, crack, maconha, cigarro e bodicado Que te importa? Puta não fecha a porta Paga propina porca, arrasta que ela assorta Por pão funeral, em seu tribunal Negou cada emprego patrocinado do caos A pedra posa enorme, tá pouca para o pedreiro Que queima tudo na lata e chora no pé do cruzeiro Transparência é a garantia de uma vida longa O dedão de codena forma um homem-bomba Que camufa gigantes de HK e 9 Não pode comprar o sossego, mas o resto pode Pelo Ibope, contra a ponta de faca A morte que se aposta da mente, o pobre mata Tal boy, a capa, primo, a treta alta Eu choro porque tá aqui, de muitos nós tente falta Quem revelou o segredo do cemitério Desova, arranca a cabeça bem antes do necrotério E se ouve também, mata 50 a 100 Continue matando e apoio, não tem ninguém Já vi vários robôs chorando na detenção Pensa no seu filho sem alimentação No crime, quem ingressou, provoca e sente dor Pra muitos ele não vira, pra poucos ele virou Chegou, a hora é essa, venho me manifestar Mas vejo que os moleque hoje em dia tá devagar Nem dá, deixa pra lá, prossiga com atenção Escute só o conselho daquele que é mano pro Pai que sai e cai por terra, tentação Deus é mais, mais me traz amor de um zão Muita periferia só quer ser feliz Pessoa simples diz, esse é nosso pai Pai que sai e cai por terra, tentação Deus é mais, mais me traz amor de um zão Muita periferia só quer ser feliz Pessoa simples diz, esse é nosso pai Viagem na internet, aperte, se interprete Adverte, doidos, a febre, inverte, se submete Vale usar, conectar, então liga o lado de lá Só vizem ter de apistar, aqui estão uns pra colar Vagabundo que chega junto, entende aqui o assunto Barraco para o mundo, brilha pro submundo Personagem, a real, ideia, atividades Paisagem, continuidade, tal, criatividade Proponha, ideia, dona, instantânea, maratona Que sonha, intera, soma nas manhas, em meia zona Que destroça e erroça, então move a carroça O sistema que embolsa, não olha a quebrada nossa Irmão, evolução, razão, a situação Firmão, a pretensão, conclusão, apuração A hipótese que digue, que a treta é doida no ringue O BPS distingue, alerta, serve ao kingue Kong que não desmonte, que mantenha a fonte A ONG predomina e note, empenha, não quebra a ponte O gueto sublime, para você escolher Do jeito que colher, merece prevalecer Dia de a monotonia, gira assim na vila A liga siga na vida, sempre na ativa Buscai e aí vai todos, jamais perdeste ao jogo Corre, atrai em torno, soma em meio ao bolo Louco que virá, cabloco, pirá indigna Soco, endivida, ciclo, girou na estima Aê, prate, fortificação, prevalecer A massa, ok, forte, indicação, aqui vai ter Registrada nas histórias, motivação de glória Estratégia, repertórias, na trilha sonora VL, o compromisso, a cultura, a canção é isso Já é o nosso destino, a vida, o incentivo Salve, salve a todas as pessoas que sofrem no dia a dia Na monotomia Peço que viva cada dia Como se fosse o último dia da tua vida, irmão Preste atenção Prossiga na missão Agradeço, irmão Paulinho Mano Flair Samuel, Beat, Leuco Aí que sai, cai por terra, tentação Deus é mais, mais me traz amor de um são Muita periferia, só quer ser feliz Pessoas simples, dizem, esse é nosso pai Aí que sai, cai por terra, tentação Deus é mais, mais me traz amor de um são Muita periferia, só quer ser feliz Pessoas simples, dizem, esse é nosso pai Que tine tu? Que tine tu? Que tine tu? Que tine tu?